Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre aletas, o conteúdo de transferência de calor. Temos um exercício aqui onde uma placa plana de alumínio com condutividade de 203 W por metro Kelvin, resistência térmica desprezível, possui 74 aletas retangulares com 1,5 mm de espessura e 12 mm de altura. Espaçadas entre si de 12 mm também, ocupando toda a largura de uma placa. O lado com aletas está em contato com o ar a 40ºC e o coeficiente de convecção é igual a 29 W por metro quadrado Kelvin. Calcular no item A a eficiência das aletas, no item B o fluxo de calor pela placa aletada, sabendo que no lado que não possui aletas a temperatura é de 150 graus. Então a representação aqui nesse desenho tem três aletas apenas, mas é só para poder mostrar como é a configuração dessa placa. Então ela tem ao longo de um metro, uma largura aqui que seria a profundidade de um metro também. O ar que está em contato está desse lado, aqui nós temos a temperatura nessa parede de 150 graus. aqui a largura de 12 mm, essa espessura de 1,5 mm e o espaçamento entre elas de 12 mm. Então a primeira coisa que a gente tem que determinar é o coeficiente da aleta. O que é o coeficiente da aleta? O coeficiente da aleta é o M. Então esse M é calculado como? ele é a raiz quadrada de duas vezes o coeficiente de convecção sobre a condutividade térmica do material vezes a espessura da aleta. No nosso caso aqui, nós temos que o H, que é o H do ar, foi dado de 29 watts por metro quadrado kelvin. A condutividade do alumínio é de 203 e a espessura dessas aletas é de 1,5 mm, então 0,0015 metros. Então com isso, nós vamos encontrar aqui um coeficiente para essa aleta de 13,8 m elevado a menos 1. Com o coeficiente da aleta, nós vamos calcular um fator, que é o fator M vezes L. Então seria o coeficiente da aleta vezes o seu comprimento. No caso, o que nós temos aqui é 13,8 m, o comprimento da nossa aleta é de 12 mm, então 0,012. Isso aí vai dar um ml igual a 0,1656. Então aqui nós já temos condições de calcular a eficiência da aleta. Como nós vamos fazer isso? Usando o cálculo da tangente hiperbólica. Então a tangente hiperbólica de M vezes L. Como que eu vou calcular a tangente hiperbólica? A tangente hiperbólica é calculada pelo seno hiperbólico dividido pelo cosseno hiperbólico. Então para simplificar aqui, eu vou escrever já a notação relacionada a isso daí. Então seria um E elevado a M vezes L, menos o E elevado a menos E vezes L. Embaixo, um E elevado a M vezes L, mais E elevado a menos E vezes L. Aqui em cima, para ser seno hiperbólico, toda essa parcela vem dividida por 2. Embaixo, o cosseno hiperbólico, toda essa parcela também vem dividida por 2. Como eu vou ter dividido por 2 em cima e dividido por 2 embaixo, eles vão se cancelar. Então aqui no nosso caso, a nossa tangente hiperbólica vai ser em função desse valor 0,1656. Então E elevado a 0,1656 menos o E elevado a menos 0,1656 sobre E elevado a 0,1656 menos ou mais E elevado a menos 0,1656. Esse valor da tangente hiperbólica de 0,1656 vai resultar em 0,1641. Então com esse valor, agora nós já podemos calcular qual a eficiência da letra. Então a eficiência da letra vai ser a tangente hiperbólica de M vezes L dividido por M vezes L. No nosso caso, vai ser a tangente de 0,1656, que a gente acabou de calcular, dividido, tangente hiperbólica, né? Dividido pelo M vezes L, que é 0,1656. Isso aí vai dar uma eficiência para a nossa letra, para o sistema de letras, de 0,9909 ou 99,09% de eficiência. Já está calculado aí o item A. Agora, para o item B, nós vamos precisar utilizar a equação do fluxo de calor, que é o quê? Ele vai ser o H, a área que nós temos que não possui aletas, então a área sem aletas, mais a eficiência vezes a área com aletas. Tudo isso daí vai ser multiplicado por a temperatura da superfície, que no caso aqui é 150, menos o T infinito, que seria a temperatura do ar. Essa área sem aletas, então a área sem aletas, ela vai ser calculada como? Ela vai ser toda a área que nós temos aí da nossa placa, que no caso aqui é 1 por 1, então vai ser 1 metro quadrado, menos a quantidade de aletas, que é 74, vezes a área que ela tem em relação à superfície, que no caso aqui vai ser a largura, que é 1, vezes a espessura, que é 0,0015. Isso aqui vai dar uma área de 0,889 metros quadrados. A área com aletas, ou a área aletada, ela vai ser o quê? Vai ser duas vezes a quantidade de aletas, então vai ser a quantidade de aletas, vezes 2, a largura, que no caso é 1, vezes o comprimento da aleta, que é 0,0012. Isso aí vai dar uma área de 1,776 metro quadrado. Lembrando que nós estamos pegando essa área aqui, a área aletada, então vai ser toda essa área em cada uma delas, multiplicada pela sua largura. Agora nós podemos substituir os valores aqui, então nós vamos ter que o fluxo vai ser 29, que é o valor do coeficiente de convecção, a área sem aletas, que nós calculamos aqui, que é 0,889, mais a eficiência dela, que é de 0,9909, vezes a área com aletas, que é 1,776, que multiplica 150 menos 40 graus. Isso aí vai dar um fluxo de 8.449,79 watts. Está aí calculado o fluxo de calor e a eficiência nesse sistema de aletas. Um exercício simples, mas que vai dar uma noção de como você faz o cálculo da eficiência de um sistema com aletas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de fazer sua inscrição no canal para continuar acompanhando as novidades. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.